Nos dias 9 e 10 de fevereiro, a Academia Pequeno Dragão ofereceu aos seus atletas curso de comitê, luta, com o atleta da Seleção Brasileira e Bolsa Atleta Federal, Estênio Almeida. É um atleta de renome, respeitado, uma pessoa super humilde, com um grande conhecimento. Estamos trazendo ele aqui a segunda vez para passar um pouco do seu conhecimento para os nossos atletas e melhorar a nossa equipe para as competições de 2019. Ele é um espelho na competição brasileira para os atletas que participam. E nem todos os atletas que estão participando, nós colocamos uma média de idade de graduação para poder participar. Porque, na verdade, ele é um curso mais avançado, próprio para competição, competições nacionais, competições estaduais. Então, muitas vezes, as crianças pequenas não assimilaria tão fácil. Por isso que são determinadas faixas mais graduadas que estarão realizando o curso. Esse curso é voltado para os atletas, exclusivamente para os atletas da Pequeno Dragão. E esse curso tem algum custo? Não, o curso é custo zero para os meus alunos. A Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão está bancando todo o curso. Estênio é campeão mundial, campeão internacional, campeão polonês, bicampeão pan-americano, bicampeão sul-americano e coleciona 12 títulos brasileiros. E ainda é campeão de todos os sonais 2018. E veio para compartilhar toda a sua experiência pela segunda vez aos atletas da Academia Pequeno Dragão. Já tem um tempo que eu estou ministrando seminários, passando conhecimento, estou adquirindo das várias competições internacionais que eu faço. e vai ser uma ótima oportunidade para dar uma aperfeiçoada, dar uma atualizada no que o Caratel de Rondônia pode oferecer para a gente. Que já vem despontando há muito tempo. O Sassi Silva tem feito um trabalho muito grande e isso tem mostrado muito resultado nacionalmente. E ele me chamou mais para ver se conseguia melhorar o que já está dando muito resultado. Eu já estive aqui há uns três anos atrás e só vim dar uma fortalecida. Legal. Então para você já está em casa aqui? Literalmente. Cerca de 50 atletas foram selecionados para participar do curso. Inclusive os karatekas da filial Pequeno Dragão do município de Vilhena. Para a gente é uma oportunidade única, até porque ainda não começou nossas competições este ano. E é uma forma de profissionalizar nossos atletas. Por quê? Um curso com esse professor nosso, ele é campeão estadual, campeão brasileiro, campeão zonal. Então para a gente nós temos muito a crescer. E quando a gente vê um atleta de nome assim, nós sempre procuramos incentivar neles. Para nós é muito importante. Dessa vez nós viemos em oito, mas a maioria dos meus alunos queria vir e meus alunos estão amando. Já tudo faceiro. Sensei, está chegando, está chegando, eu quero ir para o curso. Todo mundo feliz. Ansiosas. Ansiosas. Não vem a hora de começar. A gente andou aí em torno de 250 quilômetros, né? A distância de Vilhena para a gente de Moura. Porque é um curso bem gratificante, né? Para a gente que está no esporte. Então, cada dia que a gente aprende mais, é lá na frente nós vamos fazer a diferença. Então, para nós da Academia Pequeno Dragão de Vilhena, né? Foi um prazer estar aqui com o Sensei Silvio, né? Foi muito bacana. Só agradecer, porque tudo que nós aprendermos aqui vai ser de bom uso para o futuro. Aprimorar técnicas e preparar os atletas para os campeonatos de 2019. Foi com esse objetivo que Estênio Almeida foi trazido a Rolim de Moura.